Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre o crochê, ou crochê, né? É uma palavra, né, em francês, né, que veio, né, lá da pré-histórica. Então, assim, é uma técnica bem interessante, né, que geralmente foi usada, né, como um gancho, né, que surgiu a agulha, né, de crochê, ou crochê. E também, né, que quando você começa a tecer, fica tipo uma malha rendada. Então, nós vamos estar mostrando, né, algumas dicas, né, de como você pode estar usando essas linhas maravilhosas que nós temos aqui na selva. Aqui nós temos linhas mais grossas, né, com a espessura mais grossa, e temos algumas linhas mais finas. Então, isso vai depender de qual tipo de trabalho que você vai fazer. As linhas, né, mais grossas, nós temos aqui a Anne, por exemplo, né, que é uma linha tradicional, que tem toda uma história, e que é uma das linhas que a gente vende muito, porque ela é uma espessura mais grossa, então o trabalho, ele rende mais. E a agulha também, que você vai usar, né, geralmente tem um tamanho certo pra você estar trabalhando. Então, você pode fazer, né, blusas, você pode fazer vestidos de criança, pode fazer body, pode fazer lembrancinhas, né. Temos também que, blusas maravilhosas também, que você pode estar fazendo. Temos o cropped que tá em alta, que fica muito lindo, você tá trabalhando com essas linhas, e as cores estão maravilhosas. Temos a linha Camila, que é uma linha também, que é mais ou menos da mesma espessura. Temos a linha Bella, que é uma linha grossinha, porém o fio, né, o que difere uma linha da outra, às vezes é como o fio é torcido, dessas linhas que são mais grossas. Temos a linha Duna, que é uma linha que é matizada, com várias cores. Essa, por exemplo, ela é verde, rosa e branco. Fica um trabalho maravilhoso. E você também pode estar misturando, né, uma linha com a outra, quando você tá fazendo o crochê. A Mane também você tem ela em matizada, temos ela outras cores aqui na loja, também, né. Temos a linha FioCell, que é uma linha mais macia, né, que ela não é 100% algodão, ela tem um 50% de acrílico, né, e 50% de viscose. Então, essa é uma linha com mais caimento, né, pra você fazer uma blusa, pra fazer um vestido. Fica um trabalho maravilhoso. Temos a linha Anne Brilho, também, que é uma linha, né, que tem um fio mais grosso, porém, ele é trançado com a linha metálica, né, tanto no prata, quanto no dourado. Fica uma blusa bonita pra você usar à noite, né, pode fazer uma bolsinha também, que fica muito bonito o trabalho. Vestido de criança, também, tem crianças que gostam, né, com fios, com brilho, então, você pode fazer um vestido, também, que fica bem legal. Temos essa linha, também, né, Atelier, que é uma linha mais grossa, né, ela é 100% algodão e ela também é matizada. Então, algumas dessas linhas, né, elas são 100% algodão, algumas, elas são misturadas, né, com viscose. Então, dá toda uma diferença na hora que você tá fazendo o trabalho. Nós temos as linhas mais finas, também. Por exemplo, a linha mais fina, você pode fazer um sapatinho de bebê, por exemplo, um casaquinho, as roupas de bebê. Existe um trabalho mais delicado, então, você pode estar trabalhando com a linha mais fina, tipo a esterlina, que tem outras espessuras, né, tem ali, aliás, a número 8, tem a número 20, tem a número 10, que são as espessuras mais finas. E temos, também, a esterlina, né, que é uma linha mercerizada, né, algodão, também. Temos várias espessuras, é, geralmente, é a 5, a 8, tem a 10, a 20. Algumas tem colorida, algumas só tem em branco, que dá um trabalho muito bonito, né, tem um brilho, né, é uma linha que não desbota, também. Tudo isso, né, quando a gente tá fazendo um trabalho, é, isso é muito importante, né, você trabalhando com uma linha que não vai, não vai desbotar, que não vai desvalorizar o seu trabalho. Então, é uma linha muito boa, com certeza você vai gostar. Nós temos, também, essa linha chamada cordonê, que é uma linha, né, que é mais macia, ela é 100% poliamida, porém, você pode usar ela tanto à mão, ou quanto à máquina. Então, pra fazer blusa, pra fazer vestido, ela tem um caimento bem interessante. Então, fica um trabalho excelente e muito bonito. Temos essa daqui, que é a, é uma linha aqui, fascinante, ela tem um intervalozinho, né, na linha aqui, olha só que interessante. Ela é meio, tipo, cedinha, né, então, essa aqui você pode estar trabalhando com uma outra linha normal, ou você pode trabalhar só com ela, pode fazer um colar, fica maravilhoso, né, você vai pegando vários fios, né, se a gente pegar aqui, ó, vários fios dela, ó, fica bem interessante fazer um colar. Dá de presente, né, pras amigas, né, coloca numa roupa bem neutra, né, Então, fica muito bonito você fazer um colar com essa, com essa linha também. Ou você pode estar trabalhando, né, com outro fio. O interessante do crochê é que você pode pegar um fio de uma linha e de outra, né, e tá tecendo junto o crochê. Então, assim, dá um trabalho diferente, né. Você pega uma roupa, por exemplo, né, de um fio, já tá pronta, e você vem aqui na loja, escolhe uma outra linha, vai virar uma outra peça diferente. Então, assim, a criatividade é muito interessante quando você começa a tecer, né, o crochê. E pra você fazer o crochê, precisa de uma agulha. Então, nós temos aqui uma, vários tipos de agulha de crochê, várias espessuras, que pra cada tipo de linha, você precisa de usar uma agulha diferente. Então, as agulhas, geralmente, são todas, assim, de metal, algumas são de alumínio, vai depender da linha que você vai estar usando. Tem ela mais fina, né, pras linhas mais finas e pras linhas mais grossas também. Temos também um crochê tunisiano, né, que é feito com essa agulha aqui, também, só que, porém, ela é maior, né, você usa uma agulha só também. Temos o crochê de grampo, que é feito com essa peça aqui, que a gente não imagina, né, quantas peças maravilhosas que faz com o crochê de grampo. E aqui no nosso curso também, né, a gente ensina a trabalhar com esses tipos de agulha. E temos uma pessoa também que adora o crochê, né, vocês sempre estão acompanhando, que é a Ana Maria Braga, né. Então, ela sempre, né, tá com alguma blusa de crochê, muito bonita. Então, a gente sempre pesquisa, né, na internet pra ver qual tipo de blusa que ela tá usando, pra copiar as receitas também. Então, assim, a gente sempre tá procurando novidades. E aqui na Selva, você pode estar encontrando todas essas linhas, né. E também nós temos aqui os nossos cursos, é, de crochê, tricô, tem vários cursos aqui nessa área que você pode estar aprendendo a fazer trabalhos maravilhosos. Além de ser uma terapia, também uma ótima fonte, né, de negócios pra você ganhar um dinheiro extra. É vir conhecer os nossos cursos, né, e esses trabalhos maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto